Olá, ser de luz! Oi, é uma bonita energia boa, tudo bem com você? Olha, me responde uma coisa, você acha que a sua vida é uma vida leve? Ou você acredita que a sua vida é uma vida pesada hoje em dia? É uma pergunta profunda, mas muito importante. Porque, por exemplo, se você falar assim, minha vida é boa, gosto do jeito que tá, então legal, como que eu posso melhorar? Mas se você falar, minha vida é pesada, não tô gostando, é uma grande oportunidade de você começar a mudar as suas decisões. E eu tô falando isso hoje porque a gente vai falar do estado de flow. Estado de flow é conhecido como estado de fluxo, estado de concentração, de imersão em uma atividade. Quando estamos nesse estado, a gente se sente completamente engajado na tarefa que estamos realizando, né? A gente acaba perdendo a noção de tempo e espaço. Uma vida leve traz muito isso. Entrar no estado de flow pode trazer uma sensação de realização, de satisfação e de felicidade. E aumenta muito, gente, a produtividade e a criatividade. Mas como que eu posso alcançar esse estado de flow, né? Esse estado de fluxo? Algumas coisas que vão te ajudar aqui. Primeiro, ter clareza de objetivos. Você tem que ter um objetivo bem definido pra você entrar nesse estado. Quando você sabe o que você quer pra você alcançar durante essa atividade, a sua mente vai estar focada e motivada pra você alcançar aquilo que você deseja. O segundo é concentração total. Aqui é mindfulness. Pra entrar no estado de flow, você fica imerso, sabe? Assim, é como se você se mergulhasse dentro daquilo que você está realizando. É concentração. Então a gente acaba evitando distrações como celular e outras coisas. O terceiro seria desafios adequados. O estado de flow ocorre quando as habilidades exigidas durante a tarefa, elas estão equilibradas com o desafio que você deseja. Então, se a atividade for muito fácil, você pode ficar entediado e perder o interesse. E também se for muito difícil, você pode se sentir frustrado de não conseguir realizar. Então é importante ter um equilíbrio. O próximo seria um feedback imediato. Então receber um feedback imediato sobre o desempenho. O seu desempenho durante a atividade vai ajudar você a entrar nesse estado de flow. Permitindo que você ajuste, sabe? Assim, fazer um ajuste de rota conforme você vá fazendo essa atividade pra se sentir engajado e motivado. E o próximo é perda de noção de tempo. Ai, gente, é tão bom quando a gente tá num estado de flow que a gente perde a noção de tempo, né? Você tá fazendo uma coisa que você ama tanto. É igual quando a gente tá apaixonado e a gente tá com a pessoa. O tempo passa e a gente nem percebe. Porque estamos completamente imersos naquela atividade. Focados. É muito bom. O próximo seria sentimento de controle. Então, durante o estado de flow, você se sente no controle daquela atividade que você tá executando. Você se sente confiante, sabe? Com as suas habilidades. Pra você lidar com qualquer desafio, que é normal, né? Surgir algum desafio. O próximo seria uma absorção completa na atividade. Quando estamos nesse estado de flow, estamos tão absorvidos na tarefa que não estamos conscientes de nada além disso. É como se estivesse meditando mesmo. É muito legal. É como se o mundo ao nosso redor desaparecesse. E isso é existir se você é focado naquilo que você está fazendo. O próximo seria uma perda de autoconsciência. Então, durante esse estado de flow, a gente não estamos preocupados com a nossa própria imagem, com o ego ou com preocupações pessoais. Estamos completamente imersos nessa tarefa. E não há espaço para pensamento ou julgamento sobre nós mesmos, né? Tipo, ai, não tá legal, não sou bom o suficiente. Isso nem existe. O próximo seria uma motivação intrínseca, que é o seguinte. Pra entrar no estado de flow, é provável quando a gente estamos motivados pela atividade em si. E não só pela recompensa que isso vai trazer. Principalmente uma recompensa externa. Quando a gente se envolve em uma atividade que realmente nos interessa e desafia, é mais fácil entrar no estado de flow. Então, assim, um resumão aí pra você. Estado de flow. O flow, pra você entrar no estado de flow, requer clareza de objetivos, concentração, desafios adequados, né? Um feedback imediato. Você perda de noção de tempo. Sentimentos de controle. Absorção completa na atividade. Essa perda de autoconsciência. E é a motivação. Ao desenvolver essas características, você tem muita chance de experienciar um estado de fluxo nas suas atividades e desfrutar muito dos benefícios, principalmente do resultado disso, tá? Então, é um estado que vai potencializar o seu desempenho, a sua criatividade e satisfação pessoal. Então, você pode experimentar começar a entrar no estado de flow nas suas próximas tarefas. Eu fiz aquela pergunta forte no começo do vídeo, perguntando se você estava feliz com a sua vida hoje, porque eu acho que se a gente está satisfeito com a nossa vida, aí você começa a colocar metas e objetivos pra você alcançar e segue o que eu falei aqui, é muito mais fácil você entrar no estado de flow do que alguém que não está feliz com a sua vida hoje. Então, pra você que deseja mudar de vida, comece com o autoconhecimento, fazendo perguntas poderosas. Então, se pergunte onde eu estou, pra onde eu estou indo, onde eu quero chegar, o que eu quero que aconteça na minha vida. Se você está só sobrevivendo, acordando todos os dias, trabalhando, fazendo o que tem que fazer, você não vai cocriar nada de diferente disso. A sua mente, os seus sentimentos precisam mandar, você precisa mandar uma vibração pro universo diferente de que você deseja que algo aconteça na sua vida. Isso te ajuda a entrar nesse estado de flow, que é você perder a noção. Por exemplo, você quer muito conquistar, vamos supor, um carro. Você quer comprar um carro ou uma casa. E aí, quando você sabe, você está cocriando, você pensa nisso todos os dias, você sabe que aquilo já existe no campo como possibilidade. Isso vai existir fisicamente na sua vida a qualquer momento. Tudo aquilo que você fizer vai fazer com que você entre nesse estado de flow, porque você tem um objetivo, você está focado, está te trazendo criatividade, você está motivado ali, e isso torna a vida mais leve. O que seria uma vida sem desafios, né? A vida é feita de altos e baixos, mas o mais importante é a gente nunca parar de sonhar. Depois eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, se você já entrou no estado de flow com alguma situação na sua vida. Mesmo que foi, ah, no momento que você ficou apaixonado por alguém, não tem problema. Mas eu quero que você traga isso pra sua vida, pro seu dia a dia, pra você perceber que é muito bom se apaixonar por aquilo que a gente faz. Se apaixonar, mesmo que você esteja lavando a louça. Mas eu estou aqui, completamente focado, sabe? Isso torna a vida muito mais leve. Ser de luz, eu desejo do fundo do meu coração que hoje a sua vida seja repleta de bênçãos. Gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima. Gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima.